E aí pessoal, tudo bem? Caio na Era 301 mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo. Clientes lá, tudo bom? 3727, 3727, com destino a Cuiabá. Embora que o vídeo atua no portão de número 16. E se você é um inscrito novo, por favor, se inscreve aqui no meu canal, porque o meu canal tem que... Não tá dando, não tá dando. Como eu tava falando, se você é novo aqui no meu canal, se inscreve no canal e também já deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Como vocês perceberam, velho, eu tô aqui no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Vim passar uns dias aqui na cidade da minha namorada, ela mora em Jundiaí. E agora eu tô aqui no aeroporto, porque eu tô indo pra Londrina. Muitos de vocês aí conhecem o Alaska, ele foi passar um tempo lá na minha casa. Ele passou uma semana na minha casa lá nos Estados Unidos. E agora eu tô indo passar três dias lá na casa dele. Infelizmente eu não vou poder passar tanto tempo como eu queria, mas pelo menos vai dar pra conhecer a mãe dele, vai dar pra conhecer o Mateus Segred. E se você não conhece o Alaska, por algum motivo, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, beleza? E eu não posso ficar falando muito aqui, porque vocês já perceberam que toda hora tem aviso de aeroporto. Então eu vou ser interrompido direto. Mas eu tô editando aqui um vídeo, na verdade eu vou começar a editar aqui o primeiro vídeo aqui do Brasil. Eu vou aproveitar e falar pra galera aí, quem pergunta qual é o programa que eu uso pra edição. É o Final Cut, tá aqui ó. Opa, foca. Final Cut. Vai ser muito da hora lá em Londrina, porque eu vou gravar muitos vídeos pra vocês aqui no Brasil. E também quando eu for pra minha cidade, Manaus, muita gente não sabe, mas eu sou de Manaus. Isso mesmo. Então, velho, eu tô muito feliz por passar minhas férias aqui no Brasil, porque eu vou gravar muito conteúdo pra vocês, beleza? E o último vídeo, pra quem tava me acompanhando no Instagram, se você não me segue no Instagram, velho, tá passando aqui embaixo, me segue lá, beleza? O pessoal sabe a dificuldade que tava sendo de postar vídeo, velho. Eu demorei um dia e meio pra postar um vídeo. Eu não conseguia de jeito nenhum. A internet aqui no Brasil é péssima, galera. Péssima, péssima. Eu não gosto de falar muito mal do Brasil, mas é a realidade. Então, velho, foi difícil postar esse vídeo e o YouTube tá bugado, então ele não tá mandando os meus vídeos pros inscritos. Então, por favor, pra isso não acontecer com você, ativa as notificações de vídeo aí, beleza? Então, eu vou parar de gravar aqui, porque tá tendo muita interrupção, tá falando toda hora e eu não tô conseguindo falar com vocês. Assim que eu for entrar no avião, eu volto com vocês. Galera, já cheguei aqui. Olha aí, o Matheus e o Segretti. Vai, mano! Não tá dando, velho. Agora! Eu vou te estrupar agora! Vou te estrupar agora! Vou mudar a vida do pai. Não tá dando, velho! Não tá dando, mano! Não tá dando, velho! Não dá, velho! Agora, prepara! Segretti! Aqui! O que o Segretti vai fazer? É agora o momento. Pega a distância, pega a distância! Quase, velho! Ai, meu Deus! O meu é tamanho 50, peraí! Um, dois, três... Ah, velho! Dá seu pé aqui pra você ver. Ó, pra mim é igual. Não, mas o meu, tipo, tá bem... Tá bem frouxo aqui. Caraca, cara! Agora a gente vai descer pra ver o TT. Pra mim... Pra mim a gente podia fazer uma tolagem agora, rapidinho. Furava o pneu. Não, tira um... Um fuzil lá. Muda o TT de lugar, esconde o Caio. Fuzil, ó! Falei fuzil! Fuzil! Falei fuzil! Tira o fuzil lá, velho! Ó, tira o TT do lugar, coloca, tipo, na vaga de cima. Esconde o Caio. Aí o Afonso desce. Cadê o meu carro? Cadê o TT? O Caio pegou. Caio pegou. Caio pegou. Já começou, né? Já começou a sessão. Ó, galera. Chave do TT aqui. Alasque. Alasque agora, Alasque. Olha só a turbina aqui, ó. Quando ele mostrou em vídeo, pra mim não... Pra mim não era tão legal, mas é... É da hora, velho. É pesado, né, Matheus? Pesado? Pesado. Opa. Pessoal manda comer um chaveirinho, né? Tá ali a vítima. Tá forte, hein? Tá forte, velho. Tá forte. Tá? Vai pra 410 agora. Caceta. Acho muito forte. Ando lá e vejo o tipo, deixa eu ligar lá. Deixa eu pegar aqui na frente. Quero pegar esse... Agora, ó. Nossa, igualzinha a parte da frente do R8, velho. Caralho, Matheus. Pra mim não dá, Matheus. Pra mim esse carro... Nossa, tem que ver ele andando. Pra mim é o TT mais alto daqui, velho. Por vídeo, você não percebe que tá tão alto, tá ligado? Mas, velho, ele tá muito alto. E agora tá de noite. A gente vai assar uma carne. Mas amanhã a gente vai andar nele. Eu vou filmar aí pra vocês. Também vou colocar a GoPro aí em primeira pessoa. Vai dar pra gente dar um rolê. E, mano, é isso aí, né, Matheus? Vamos nem dormir, né, Matheus? Não, pra mim é postar. Grava vídeo. Não dá, né? Eu tava aqui gravando e aí a bateria da câmera acabou. Aí a gente veio aqui, pegou tua bateria. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos lá no meu pai, guardar suas coisas e depois vamos no mercado. Vamos no mercado comprar. O mercado vai dar um show de horror, hein? É, no mercado tô até vendo o segredo, galera. O segredo vai dançar lá dentro. Pra mim, galera, não vou nem dormir esses dias aqui. Pra mim tinha que estar de férias, né? Eu também, uns três dias na aula. Tô na merda, mano. Porra, de férias aqui, velho. De férias aqui dá pra gravar muita coisa, mano. Mas eu não vou gravar tanta coisa hoje à noite. Porque eu não curto muito gravar de noite. Que não dá pra, sei lá, fica estranho, mano, a filmagem. Eu não curto. Então, repete. E esse aqui. Pra mim, não dá. Não dá. As duas churrasquinhas de boa, vamos colocar a carne? Colocar a carne. Acabou, velho, o pão de alho. Não, não tem aqui ainda. O Matheus gosta de linguiça. É, Matheus, confere. Matheus, é pra câmera. Na câmera ele fica tímido. Pois é, mas olha só, galera. Frango aqui. Picanha, coração. Farofa. Tapioca com Nutella. É igual a clássica que você faz no Miami, lá o monte de arte. Exatamente, é. Exatamente. Aqui, ó. Aqui é BR. Limão. Dá pra gente pegar... Acho que vou pegar um Red Bull desse aqui. Acho que vou pegar uma copa. Meu Deus. Ô, louco, mano. Nem tá gelada? Não, tá, vai gelada aqui, ó. Ó, galera. A gente veio aqui na farmácia comprar esse remédio. A minha alergia atacou. Eu não consigo parar de espirrar. De 5, 5 segundos, né, Segret? É, galera. Tá meio zoado, hein? É o frio, mano. Na verdade, não sei se é o frio. É o frio, o pó da casa também. É, exatamente. Mas, velho, espirra é demais. Aroma brasileiro que tá... Diferente, né? Pois é. Vamos comprar aqui. Depois vamos voltar pra casa. E vou dormir. Tô muito cansado. Muito cansado mesmo. Até amanhã. Até. Até, Amanda. Tô indo lá pra casa do Matheus. Vou dormir lá. Porque o Alaska tem aula de manhã. E a gente vai acordar cedo pra gravar vídeo, Matheus. Nós vamos gravar um vídeo agora. Sabe o que a gente vai fazer? Levar aquelas comidas carentes pra pessoa. Mas tem que... Mas tem que sair, né? Não, mas não sobrou. Sobrou bastante. Ah, é? Sobrou bastante. Então, bora. Galera, a gente acabou de encontrar um morador de rua. E como a gente fez um churrasco que sobrou bastante carne, a gente vai tá oferecendo aí pra alguns moradores de rua. A gente encontrou um, deu a volta. E a gente vai dar bem de frente com ele. Eu acho que ele tá bem lindo, né, ó. Pergunta se ele tá com fome. Boa noite. Boa noite, você tá com fome? Oi, moço. Tá? Calma aí, então, rapidão. É aqui, ó. Aí, é um pauzinho de alho. Cozinha de comer. É que eu queria ir embora, moço. Moro lá no local, moço. Eu disse, tô sem dinheiro pra ir embora, moço. É de 10 mil mesmo, moço. Quanto você precisa? Pega, pega. A passagem é 3,95. Pera aí que eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Tem, tem. É 3,75. Pera aí que eu vou te dar aqui, ó. Ó. Calma aí. Ó, a gente tem 4 reais certinho. Dá pra você comprar a passagem? Opa, dá, meu Deus abençoe, irmão. Tá bom. Boa noite pra você, irmão. Boa sorte aí pra você, irmão. Valeu. Valeu. O cara tá querendo ir pra casa, às vezes, por bobeira, não sei, perder o dinheiro, não tem dinheiro pra comprar, né? O cara tá, tipo, querendo ir pra casa. É, e é complicado, porque assim, além de tá fora de casa, com fome, ainda nesse filme, é muito complicado. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar, a gente ajuda. A gente tentou ajudar ele de duas maneiras, né? A gente deu dinheiro pra ele comprar a passagem e demos também uma comida pra ele. Ó, pessoal, temos mais um aqui. Tá com fome comer hoje? Tá com fome ou já comeu hoje? Já, já comeu alguma coisa. Ah, mas sempre precisa comer mais tarde, sentir fome. E, ó. Aí. Aí. Cara, acabou tudo. Você tem algum troco aí? Mas não é pra comprar bebida, não, né? Não, eu não bebo, meu querido. Por incrível que pareça, assim, aparece... Calma aí, calma aí, calma aí. Ele vai pegar ali no porta-marro. Eu vou ver se é pra você comprar um traquino de morango. Ah, você gosta de traquino de morango? É verdade. Você mora na rua? Estou filmando aqui, tem problema? Não, não, sem problema. E você tá na rua há quanto tempo? Já vai pra... Ah, já vai pra... Ah, já vai pra seis meses já. Seis meses? Mas você tem família toda? Não. Tem família? Só vamos... Meu pai faleceu, minha avó. Faleceu? Aham, meu pai, ele... Meu pai, ele é finado também e o cara matou ele nos braços. Trouxe, meu irmão. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Valeu, irmão. Continua. Só pra ela. Eu tava nos braços do meu pai, eu vou... Não conheci ele também, minha mãe, eu sei que ela tava pra Policatu. Mas você é daqui de Londrina, você é daqui? Sou daqui de Londrina, aham. Sou aqui. Deve ser aqui pro cara passar. Mas... Complicado, né? Mas o tamanho, então? Se puder te ajudar aí, tá, meu irmão? Nossa, sem falar. Obrigado, Deus abençoe. Tá bom junto aí. E tá frio, viu? Se cobre aí pra não pegar um agir, beleza? Tá bom. Valeu, irmão. Fica com Deus. Valeu, irmão. Obrigado. 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 Viu? Cara, sem família nenhuma aqui, Caio. E Zé, ele tá com latinha, né? É latinha que não grita na sacola? É, tá catando latinha pra vender, certo? Porque dá pra vender. É, tô ligado. É. É, mano, é. Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, a gente fazendo churrasco lá e ia sobrar um monte de coisa, né? Às vezes a gente diz que ia deixar pra outro dia. Ah, a gente fala lá, outro dia a gente come, mas acaba nem comendo, né, mano? Aí depois vai tudo pro lixo. Tá com fome, meu irmão? Deus abençoe. De coração. Tá com fome? Tem espetinho aqui, cara. Deus abençoe, tá bom? Valeu, meu irmão. Boa noite. Fica com Deus. Fica com vocês também, tá? Tá com fome? Tá frio, né? Esfriou. Já comeu hoje ou ainda não? Já comeu? Tem espetinho aí, tá? Pra você. Amém. Boa noite, tá? Boa noite. Então, galera, já cheguei aqui na casa do Matheus, tomei um banho e vocês viram aí que a gente conseguiu alimentar algumas pessoas com um pouco que sobrou do churrasco, né? Ao invés de a gente deixar pro outro dia que, na verdade, a gente nem ia comer tudo. A gente preferiu dar pras pessoas aí que estavam realmente necessitando, né? Porque aqui em Londrina tá muito frio. E essas pessoas estavam aí na rua e tal. Aí a gente aproveitou e deu eles o que comer. Então, a gente chegou aqui na casa do Matheus e a gente vai comer alguma coisa. A gente tá bem cansado. Já são duas e pouco da manhã. E a gente vai ter que dormir porque amanhã a gente já vai começar a gravar muitos vídeos aqui pro canal, entendeu? Esse é o primeiro vídeo aqui, na verdade, meu no Brasil. Porque o primeiro que eu fiz foi só chegando no Brasil, mas esse vai ser realmente gravando as coisas aqui no Brasil, entendeu? Então, vocês vão gostar demais, velho. Vocês vão gostar demais. E amanhã eu vou me encontrar com o Afonso, né? Porque ele vai pra faculdade, que é aqui na frente. Quando ele sair da faculdade, ele já vai se encontrar com a gente. E se você gostou desse vídeo hoje, hoje foi um dia meio corrido, né? Eu chegando aqui em Londrina, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E também se você não é inscrito aqui no meu canal, é o primeiro vídeo que você tá vendo. Se inscreve também aqui no meu canal, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.